Pessoal, bom dia, bom dia. Pessoal, ó, condomínio Iporanga. Pessoal, são apenas 30 vagas. Ó que bacana. Mata Atlântica, agora deixamos o carro aqui e daqui a gente vai em direção à praia. Aí, colherzinho, guarda-sol. Pronto, vamos simbora. Vamos até... Já começa a fazer o barulho aí, já? Vamos até a praia. Aí, pessoal, ó. Ó que bacana. Todas as vagas, ó. Vaga para deficiente, ó. Muito bacana aí, ó. Aí, ó. Praia. Agora sim o carrinho vai fazer barulho. Nossa, tá começando já. Carrinhozinho é uma bênção, graças a Deus. Apeça o passo aí, senhora. Ah, agora você quer passar o papo? Tem vagas aí, né, gente? É, tem algumas vagas ali, pessoal. Tá vendo, gente? O Iporanga é até do 1 ao 30, né? Aqui o estacionamento. Vaga demarcada. Estamos no condomínio Iporanga. Isso. Vamos simbora, né, já? Firma o passo aí, dona Anjá. Maravilha, né? Aí, pessoal, ó. Olha isso, ó. Mata Atlântica. Maravilha. Isso aí. E o sol tá lindo. Dia de sol, ó. Dia de sol. O sol tá lindíssimo. Lindíssimo. Eita. A casa ali foi toda na pedra. Mantenha o senhor. É. Tá certo, né, pessoal? Os condôminos que... Que fez toda essa estrutura. Paga o condomínio, é... Segurança. Tem banheiro, tem aguinha gelada. Aí, ó. Maravilhoso, né, dona Anjá? É isso aí, gente. Aí, ó. E pura natureza ainda, gente. Pura natureza. Pura natureza. Bom dia. Bom dia. Boa tarde, pode, né? Só pegar a esquerda. Obrigada. Aí, pessoal, ó. Que bacana, olha. Sabe por que, gente? Ele falou, vira a esquerda. Porque se você seguir reto... Aí já é a casa dos moradores. Então... Olha só, pessoal. Aí, ó. Passar aqui na faixa branca. Simbora. O homem parou pra passar. Olha, gente. Que bacana aí, ó. Olha isso. A estrutura, né, Angélica? É, gente. O cuidado que tem. E bem cuidado. Esse lugar aqui é muito bem cuidado, né? Estamos no condomínio fechado. Um condomínio fechado, mas podemos entrar como visitante. Como o rapaz falou, né? Que vira a esquerda. Porque se você seguir adiante, já é dos moradores. Não é o seu caminho, né? Olha. Olha isso, gente. Que maravilha. Vamos. E essa praia, pessoal, ela tem praia e tem uma linda cachoeira, viu? É muito requisitado aqui. Olha, mandamentos. Olha os mandamentos da natureza. Não tirem nada além de fotos. Não deixem nada além de pegadas. Não matem nada além de tempo. Não queimem nada além de calorias. É o que eu preciso. Queima muito a caloria. Quando você vir ao Guarujá, gente, coloca aí no Google. Olha, silêncio. As meninas. Olha as meninas. Olha. As abelhas. Muito bem cuidado aí, pessoal. Olha o caminho, olha. Mata Atlântica. Tem cuidado mesmo, gente. Até parece que você paga alguma coisa pra entrar nesse lugar. Não paga nada, gente. Tem um bom estacionamento. Tem segurança. Tem bebedor. Tem ducha. Tem ducha, pessoal. E tem uma linda cachoeira. E também sorria. Você está sendo filmada. Aí, ó. Sorria. Olha o tamanho da bichinha. É muito bacana, pessoal. Muito. As casinhas delas, né? Ah, eu acho muito bonito. Gente, olha. E tem até a plaquinha, né? Falando sobre as abelhas. É, abelhas. Manda saia. Manda saia. Manda saia. Aí, ó. Olha o pessoal. E, ó. Quem cuida disso daqui, pessoal, são, claro, são os funcionários do condomínio, mas quem paga são os condôminos. Né, dona André? Verdade, gente. Quem paga são os moradores, né? Por isso que tem que manter o respeito. O respeito, sim. Não pode som alto, né? Nem som pode trazer. É um lugar dos moradores, né, gente? Claro que a praia é pública. É por isso que tem as vagas aqui pros visitantes, né? Bora conhecer a cachoeira. Vambora, pessoal. Aperta o passo, dona André. Bora. Pra mim chegar lá e mostrar a cachoeira e a praia. E ainda tem, ó, gente. No mesmo vídeo. Olha que maca. Vamos que vamos, que vamos. Bom dia, bom dia. Boa tarde, né? Já é boa tarde. É de meia. Ui, já é meio de meia. Já é meio de meia. Eita, solzão lindo, gente. Olha que sol maravilhoso. Hoje o dia promete. Aviso. Área residencial, por favor, mantenha silêncio. Passagem proibida. Propriadade particular. Será que hoje vai ter um banho de cachoeira? É, vamos ver, né, dona André? É, ainda está, ainda está, estamos no inverno, né, gente? A água está, ainda mais cachoeira, né? Geladíssima. Olha, gente, que bacana. Bacana, pessoal. As casas ficam dentro, dentro da mata, ó. As casas. Bacana aí, as casas. E o bom, gente, dessa praia é por quê? Porque ela tem cachoeira e o mar no mesmo lugar. Estamos quase chegando, pessoal, na praia. Olha, Fabrinho. Estamos quase chegando. Olha que maravilha, né? Como são bem cuidados, né, pessoal? Aí, é muito bacana. Bom, pessoal, hoje está, hein? Maravilhoso. Aperta o prazo, dona André. Fazendo um favor. Sabe rápido, dona André. Ó, pitanga. Aí, pessoal, tem banheiro, lixeira, banheiro, sanitário, feminino, masculino. Pra cadeirante também tem, ó. Tem, verdade. Tem uma ducha ali pra você tomar, sair limpinho, em direção ao seu carro. Aí, ó. Olha o barulho. Olha o barulho do mar, pessoal. Tem barulho, tem barulho melhor do que esse? Olha lá. Olha lá. Pessoa cadeirante, tá vendo? Maravilha. E aí, pessoal, chegando na praia. E aí, pessoal, a cachoeira lá, ó. Cachoeira. Maravilha, tá bem baixa. Tá. Aí, pessoal, ó, que bom dia. Olha que praia. Maravilha, Maravilha. Anangelo, vamos pra lá, ó. Lá no cantinho. Vamos? Bora. Bora? Aí, pessoal, ó, a cachoeira lá, ó. Ó, que bacana, ó. Cachoeira, marzão. É tudo de bom. Eita, começou a subir o teu carrinho? Esse, velho? É. Começou a dar o... Ó, tem um olhinho pra hidratar o bichinho. Daí, pra cá o óleo, senhor. Pra cá o óleo. Daí, pra cá o óleo deles. Pra cá o óleo. Aqui tá maravilhoso, ó. Aí, pessoal, ó. Nossa. Eu venho gravando, pessoal, ainda, ó. Ali, ó, coolerzinho, guarda-sol, duas cadeiras, né, dona Anjela? Nossa, que dia lindo, gente. Beijo, dona Anjela. Chegando na praia do Iporanga, no Guarujá. Cachoeira e mar, tudo junto.